Eu me formei em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 1960, fiz um curso de especialização em Sociologia Industrial em 1961 e me dediquei ao trabalho como sociólogo de uma instituição pública, que era o Serviço Social Rural, e que posteriormente se transformou na Superintendência de Política Agrária, onde eu permaneci durante algum tempo. Estou falando de uma atividade ligada à minha área. Eu, em realidade, durante meu período de estudos, de graduação na Universidade de São Paulo, eu trabalhei como bancário durante algum tempo. E só posteriormente é que eu entrei na carreira como sociólogo trabalhando na área de comunidades rurais no estado de São Paulo. Também devo dizer que durante o meu curso de graduação, eu prestei um concurso para o Magistério Público no Brasil, a carreira de professor do Magistério Público para Ensino Secundário, que seria na ginasial, científico, escola normal, é feita através de concurso curso público. Eu prestei um concurso na área de Sociologia, fui aprovado, mas eu não assumi nenhuma atividade docente nesse período. Eu só vim assumir uma atividade docente no Magistério Secundário em 1965. Como eu havia dito anteriormente, a minha experiência inicial foi com sociologia ligada a comunidades rurais, depois com trabalhos em sindicalização rural, mas em 1964 houve um golpe militar no Brasil Brasil e todas as questões relativas à reforma agrária e sindicalização rural foram colocadas sob subspeição. E foi nesse momento, no final de 1966 e início de 1967, que eu ingressei nesta universidade. Antes, eu fui professor de metodologia científica na Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, durante de 1962 até 1966, 67, quando eu ingressei em tempo integral na Unicamp. Foi nesse momento que eu fiz uma opção pela área da Sociologia da Saúde. Então, em resumo, eu tenho uma trajetória como sociólogo que passa pelas atividades da chamada Sociologia Rural, depois Sociologia da Educação e Sociologia da Saúde. Essa diversidade nunca me causou estranheza, porque eu tive uma formação na Universidade de São Paulo, em um curso clássico de Ciências Sociais, com uma formação bastante diversificada, desde Matemática à Estatística, no próprio curso de Ciências Sociais, Antropologia, Economia Política, Sociologia, várias disciplinas de Sociologia, disciplinas de Estética, de Ética. Portanto, a formação dada como um generalista, vamos chamar assim, em Ciências Sociais, possibilita, ou possibilitou, para mim, pessoalmente, transitar por diversas áreas das Ciências Sociais. A minha opção por fazer Ciências Sociais é praticamente desde os meus 17 anos de idade. Eu fiz um curso secundário extremamente criativo e muito bem feito. Eu tive excelentes professores, professores de História, professores de Sociologia, professores de Pedagogia, e isto possibilitou que já, muito precocemente, eu digo antes do meu vestibular, eu já tivesse feito uma opção pela Sociologia. Eu faço parte da primeira geração de cientistas sociais em saúde neste departamento, e praticamente da geração que inicia no Brasil as atividades das Ciências Sociais. As atividades das Ciências Sociais em Saúde no Brasil, no Estado de São Paulo, estiveram extremamente ligadas ao ensino médico inicialmente. Há os cientistas sociais que estavam na Faculdade de Saúde Pública, porque ela também tem uma geração antiga de cientistas sociais. Mas o ingresso nas Faculdades de Medicina Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, Minas, elas foram iniciadas quando, na metade dos anos 60, em 1965, foram criados os Departamentos de Medicina Preventiva e Social nas Faculdades de Medicina. Aqui, nesta faculdade, esta faculdade começou suas atividades em 1963. Portanto, dois anos depois, era criado este departamento, que vinha com toda uma perspectiva de ser um departamento inovador. Ele trazia as marcas dos famosos seminários de Vinha del Mar, de 1955, e de Terruacan, no México, em 1956, Vinha del Mar, no Chile. E as marcas desses seminários eram que as atividades a serem desenvolvidas pelos Departamentos de Medicina Preventiva e Social, deviam integrar conhecimentos outros além dos biomédicos. Estatística, bioestatística, epidemiologia, e naquela época, a denominação de ciências da conduta. Nós aqui nunca utilizamos essa denominação nas nossas atividades, mas elas traziam essa marca de ciências da conduta. Quem desenvolve muito bem essa questão é Juan César Garcia, no seu livro sobre educação médica na América Latina, publicado em 1972. Ele faz um resgate dessa questão das ciências do comportamento, da conduta, ou da conduta, em inglês, é Behavioral Science, e que nós aqui integramos imediatamente. O nosso primeiro coordenador do departamento, o professor Topara Costa, um colombiano médico sanitarista, que foi quem praticamente criou esse departamento. E, ao criá-lo, ele começou a chamar pessoas que estavam envolvidas nas áreas outras que não, vamos chamar assim, as médicas, provavelmente ditas. Era o momento, também, não só dessa questão de integrar o novo currículo, mas toda uma ideia de desenvolver a prevenção. Então, o modelo, vamos chamar assim, teórico, que se utilizava no departamento, era o modelo da história natural de Leveclarc, que ele perpassou todos os departamentos de prevenção. Inclusive, sobre esse modelo, em cima desse modelo, é que Juan César Garcia fez um modelo de como ensinar ciências sociais para estudantes de medicina. Então, eu estou fazendo esse movimento, porque nesse movimento você vai, não só tendo a integração de conhecimentos, através dos cientistas sociais que eram convocados para integrar a faculdade de ciências médicas. Foi assim que eu ingressei nessa faculdade. Eu vim no momento em que se abriam as portas para ciências sociais na escola médica. E mais ainda, eu trazia aquilo que eu contei para vocês. Eu trazia uma certa experiência de ter trabalhado em comunidades rurais. Eu havia feito pesquisas de campo, eu havia entrevistado pessoas, e então eu tinha uma experiência. E nesse momento, o cientista social era chamado, não só, para dar aulas de ciências sociais para os estudantes de medicina, mas desenvolver trabalhos de campo junto a esses estudantes. E esses trabalhos de campo eram os trabalhos ligados às comunidades, agora não mais rurais, comunidades urbanas, os chamados bairros. Então, toda atividade para tentar motivá-los para o campo que não era o campo central da medicina, que eram as ciências sociais. Então, os estudantes eram solicitados a eles que participassem de atividades de campo nos bairros para levantamentos das condições de vida das populações, do que mais? De percepção e representação da doença, mas como o cuidado era estendido a essas populações, que eram populações nos bairros das grandes cidades, como Campinas, São Paulo, populações de baixa renda. Então, para isso é que o cientista social entrava com uma participação, pelo domínio que ele tinha, das técnicas de pesquisa de campo, pelo conhecimento que ele deveria ter sobre cultura, sobre classes sociais, sobre estratificação social, e que isso fosse trazido para o interior do ensino e desdesse essa função. Eu fiquei muito envolvido com essa atividade, tanto assim que, logo no início da minha, eu fiz um trabalho que não foi publicado, que era uma metodologia para o estudo das famílias. Mas, claro que já existiam muitos estudos antropológicos, sociológicos sobre família, mas um estudo que fosse mais voltado para trazer as questões relacionadas, não só à vida familiar, mas à vida da família em relação à saúde e à doença. Era uma espécie, assim, de diagnóstico, uma metodologia para o diagnóstico das famílias. Nós trabalhávamos com os estudantes de medicina que estavam ingressando no curso médico. Esse curso é, geralmente, e até hoje, ele é dado no segundo ano de formação médica. E para tentar trabalhar o conhecimento que alguns outros estudantes já tinham, médico, e esses alunos que não tinham esse conhecimento, nós fazíamos com algumas vezes duplas de estudantes do segundo ano com estudantes do quarto ano. Porque estudantes do quarto ano de medicina já haviam passado por alguma formação clínica. Eles já tinham passado por isso a partir do terceiro ano de medicina. Então, isso possibilitava. E para isso, havia, assim, uma ideia de um diagnóstico, vamos chamar, social, feito pelos estudantes do segundo ano, e um diagnóstico médico feito pelos estudantes do quarto ano para tentar ver se eles conversavam e a gente conversava sobre dois diagnósticos. Então, isto mostra esse início, né, de atividade. para isso, elegia-se na cidade um determinado local. Todos os estudantes iam para esse local para fazer pesquisas de campo, para fazer estudos de famílias. Isso foi mudado posteriormente. Posteriormente, nós saímos de um bairro e fomos trabalhar numa comunidade maior. Nós fomos trabalhar com um centro de saúde maior numa cidade vizinha à Campina. E hoje, nós trabalhamos com a rede de serviços públicos do município, onde os estudantes são deslocados em grupos de cerca de 10 a 12 alunos para fazer determinados trabalhos que tragam não só uma perspectiva de problemas reais da comunidade, mas que a eles sejam dadas as possibilidades de estudar isso sob o prisma das ciências sociais, da socioantropologia, da saúde da doença. E foi assim que praticamente os primeiros cientistas sociais ingressaram nesse departamento. posteriormente, nós saímos de dar aula somente na graduação para os cursos de especialização em saúde pública, que este departamento teve durante muitos anos, para a residência médica e para a pós-graduação estrito senso, mestrado e doutorado. Então, hoje, se você verificasse assim na linha do tempo, uma linha histórica, você verificaria que fomos agregando muitas atividades de docência, especialmente falando em docência, da graduação ao doutorado. e muitos professores inclusive dão formação de pós-doutorado nesse departamento, nessa linha. Estou falando da linha dos cientistas sociais. Nós temos aqui bem claras três áreas. Temos ciências sociais em saúde, epidemiologia e planejamento e gestão de serviços em saúde. além disso, temos saúde ocupacional, saúde ambiental. Então, essas áreas que trabalham na graduação, na pós, em vários setores. Mas eu estou ficando mais no campo que é o meu, que é o da ciência sociais. Para se acompanhar a história das ciências sociais no Brasil, nós devemos primeiramente dizer que ela tem uma certa tipicidade. Diferente de outros lugares, especialmente nos Estados Unidos, onde precocemente já se instala a partir, final dos anos 50 e dos anos 60, uma área definida de cientistas sociais em saúde, no Brasil, a saúde através dos cientistas sociais, ela foi muito ligada à área ou médica ou da saúde pública ou com a criação de um instituto de medicina social. Inclusive, o nome é esse, mas eu vi de maneira até hoje. Então, vejam bem, quando você tem os professores que estavam já na graduação ensinando ciências sociais por um longo período, após graduação no Brasil, ela vai se efetivar em realidade na década de 70, 1970. e ela tem para a área da chamada naquele momento medicina social, e aqui eu tenho que fazer essa observação, a importância de Juan César Garcia, porque foi ele que estimulou muito a questão das ciências sociais nos países da América Latina. E isso é a partir dos anos 70. Tanto assim que ele convoca uma reunião em 72 no Equador, em Cuenca, chamado Cuenca 1, para discutir a questão das ciências sociais em saúde. Eu estive nesse seminário, assim como estive no seminário que seria 10 anos depois, mas não deu para fazer em 82, foi feito em 83. então existem dois seminários em Cuenca, cuja produção da Cuenca 1 não existe publicação, existe somente um pequeno relato que saiu na Educação Médica e Salufos, a revista que não existe também mais hoje. Mas de 1983, Juan César Garcia me chamou, quando ele já estava bastante doente, em 84, para que eu, que havia ajudado a organizar o segundo seminário de Cuenca em Washington, fizesse toda a recuperação do que havia sido no seminário, e que foi a publicação daquele livro Ciências Sociais de Cuenca 1 em São Paulo, em América Latina, tendências e perspectivas que existe uma edição em espanhol e existe uma edição em português. então, isto coloca o desenvolvimento das Ciências Sociais extremamente imbricada com a saúde e mesmo as pessoas que estavam trabalhando, elas estavam dentro da área da saúde, elas não estavam nos Institutos de Ciências Sociais, de Filosofia e Ciências Humanas, elas estavam muito próximas à medicina, à saúde pública ou nos próprios institutos que foram depois criados já com algumas características um pouco diferentes, que foi o caso de Xuximilco no México em 73 e o caso da Medicina Social do Rio de Janeiro que foi em 74. esses são momentos bastante que explicitam muito a questão das Ciências Sociais na América Latina. O papel de Rosetta Garcia a partir da década de 70 com as reuniões que ele fazia em vários lugares, em 72 a reunião de Coenca e a criação paulatina das pós-graduações. No final da década de 70 e em 78, fim de 78 e 79 praticamente, em 79, foi criada no Brasil a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que é Abrasco. Abrasco iria, então, fazer o quê? Ela seria a catalisadora de todas as questões que estavam sendo desenvolvidas e dispersas da saúde numa corporação. O que ela estava tentando reunir neste momento? O pessoal que trabalhava nas preventivas, como o meu caso, quem estava nas faculdades de saúde pública, caso de São Paulo e da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública do Rio, e dos institutos que já estavam sendo criados, que havia somente o Instituto de Medicina Social do Rio de Janeiro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a ideia era congregar e juntar essas instituições que trabalhavam com seus programas diferentes, com as suas, com seus profissionais, etc., mas que tinham muita coisa em comum. Não se esqueça também que foi um momento muito forte para se tentar retomar a questão da democracia na saúde, que havia sido perdida com o golpe militar de 64, e que instaura uma repressão no país em relação às áreas, especialmente às áreas ligadas às ciências sociais. sociais. Então, nesse momento, esse movimento tinha como tônica recuperar realmente o espaço de discussão, o espaço público da saúde, que vai demorar algum tempo para ser recuperado totalmente, só na década de 80. Em 88, com a nova Constituição, em 86, com a grande reunião que definiu certos caminhos para a saúde pública no Brasil, e onde os cientistas sociais estiveram presentes. Então, deve-se dizer que, em realidade, por isso, a Brasco teve um papel fundamental para essa questão. Existe um livro feito, organizado pelaquela historiadora que estava lá na nossa reunião, a Nísia. Nísia, Trinidade. Trinidade, o Paraguassu, que trabalha muito bem toda essa trajetória da Brasco, mas o papel dela foi muito importante, porque ela define e redefine continuamente muitas das questões. Tanto assim, todos os congressos são realizados com o apoio institucional da Brasco. Estou dizendo, os cinco congressos que foram realizados de ciências sociais e saúde até hoje, eles todos tiveram apoio, tiveram apoio do CNPq, da CAPES, que são as instituições de fomento no Brasil. Mas, eu digo, o ponto de partida de fomentar essa ideia vem muito através dessa dessa associação. E a pós-graduação vai incorporar em todos os cursos as ciências sociais. Eu fiz um estudo há anos atrás e praticamente 50% da carga horária nos cursos de pós-graduação eram do campo das ciências sociais. Eu digo dos cursos de um ano geral mestrado de educação. Hoje, inclusive, neste departamento, a pós-graduação tem três áreas de concentração. Porque, não sei se vocês sabem, no Brasil, a pós-graduação tem áreas de concentração. E as nossas três áreas de concentração hoje, neste departamento, são as clássicas. Ciências sociais, epidemiologia e planejamento. Do ponto geral, são essas as que esse é o tripé da saúde coletiva. E nós conseguimos recentemente que ciências sociais realmente se convertessem numa área de concentração. Isso traz uma maior responsabilidade, mas traz uma certa autonomia que permite a você crescer, ter seus grupos de estudo, grupos de trabalho, fazer pesquisas, etc. Então, esta é uma questão importante quando você estuda a pós-graduação. O grupo, vamos dizer assim, o grupo que inicia as atividades era um grupo pequeno. E esse grupo, em realidade, mantinha contatos muito próximos. Isso talvez tenha dado diferenciações internas ao que se passava em Campinas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, posteriormente na Bahia, que é mais recente, em Ciências Sociais, Minas, Gerais, mas por ser um grupo pequeno, provavelmente e a comunicação sendo estabelecida, isso não deu margem na minha perspectiva, na minha leitura, que se estabelecessem grandes diferenciais entre os grupos. A gente pode verificar isso pelas influências das leituras que eram feitas. Marx, Weber, Durkheim. Posteriormente, ingressam outros autores, um autor que foi bastante utilizado, ainda é muito utilizado, que marcou muito, vamos dizer assim, a medicina social brasileira, foi Michel Foucault. Ele esteve no Rio de Janeiro, sua conferência tornou-se ponto de referência, a conferência dele sobre o tema da medicina social, até hoje é uma leitura praticamente obrigatória da medicina social. Então, os fundamentos, vamos dizer assim, de todos eram os mesmos, praticamente, com diversidades de trajetórias, uns caminhando mais para uma leitura arqueológica, como eu fiz, de Michel Foucault, e orientei diversas teses sobre diversos temas diferentes, tendo Michel Foucault como ponto de referência. Outros tomando não a arqueologia de Michel Foucault, mas tomando a genealogia, a questão do poder. Mas, no fundo, esta ideia de um autor que estava balizando, mesmo porque ele se torna uma leitura obrigatória, sua história do loucudo, o nascimento da clínica, posteriormente as palavras e as coisas e outros textos de Foucault sobre a sexualidade, vão perpassar a formação nos cursos de pós-graduação. Eu mesmo, daqui a algumas duas semanas, vou dar uma aula sobre Michel Foucault na pós-graduação, porque ainda é uma referência importante para os novos que estão entrando, sabendo-se que a sua conferência magistral sobre a medicina social é de 1974. Portanto, nós estamos já há algum tempo de distância, mas ela continua ainda sendo uma referência. As pesquisas se balizaram bastante nisso. Eu diria até que um que se torna clássico da área para a consulta e que não foi produzida por um cientista social, mas foi produzida por um médico que é o Sérgio Alonca, ele faz uma leitura de Michel Foucault, ele faz uma leitura também de Althusser, que era um outro autor bastante utilizado, e escreve o dilema preventivista. Ele faz uma análise crítica da medicina preventiva calcada na leitura metodológica de análise do discurso arqueológico de Foucault, mas tomando as práticas como eram vistas por Louis Althusser para fazer uma análise da medicina preventiva. Este pode ser citado como um ponto de referência, um clássico, dentro de uma linha materialista histórica, da mesma época do trabalho de Sérgio Arouca, um trabalho também amplamente conhecido na área de Cecília Donângelo. Ela estuda o mercado de trabalho médico na cidade de São Paulo, dentro de uma perspectiva do materialismo histórico, depois ela escreve uma outra tese de livre docência sobre saúde e sociedade. O primeiro chama-se Medicina e Sociedade. e a segunda chama-se Saúde e Sociedade. Percebam claramente o deslocamento e a amplitude que é dada a partir do estudo da prática médica para o estudo da saúde no sentido ampliado. Então, esses trabalhos são de 1970, foram escritos em 75, 76, e eles trazem marcas de referências muito claras de como eram as leituras que se faziam na época para escrever ou para fazer suas teses, para fazer seus trabalhos científicos. Eu devo dizer que essa foi uma época de muito intensa atividade docente para os cientistas sociais. eu penso que nós tivemos nessa história como já disse uma presença que foi marcante. se é uma presença marcante foi a de Juan César e ele possibilitou muito para que se estabelecessem os contatos. Como eu lhes disse, desde a década de 70 ele estava já na Organização Panamericana da Saúde e ele fazia um movimento junto às opas dos diversos países um intercâmbio e alguns seminários algumas reuniões ele esteve aqui em Campinas fazendo um seminário uma grande discussão e isso possibilitava você congregar nesse momento vários colegas várias pessoas que trabalhavam na área da saúde e das ciências sociais e a medicina e os departamentos de preventiva eles foram nesse momento muito importantes porque eles puderam trazer essas pessoas mesmo no estado de São Paulo os departamentos realizavam periodicamente reuniões para discussão dos projetos acadêmicos dos departamentos então isso também era um momento em que as diversas escolas médicas se reuniam para um seminário e isso também dava possibilidade de fazer esses intercâmbios eu penso que os intercâmbios maiores que foram feitos eu mesmo junto com a epidemiologia trouxemos para Campinas Jaime Hibreio Cristina Laurel que vieram dar seminários aqui e isso foi importante então uma relação às vezes não tão estreita eu diria mas uma relação com o México com o Equador especialmente que foram um pouco talvez com a Colômbia também mais recentemente que produziram essas possibilidades de intercâmbio fora que geralmente se viajava para os lugares também para troca de ideias em seminários como eram os seminários de medicina social que foram organizados em vários países da América Latina então nesses seminários essa é uma outra linha porque esses não eram os congressos da Brasco esses eram os congressos da Alames Associação Latina Americana de Medicina Social você sabe que existe uma associação latina americana de medicina social que realiza periodicamente seus congressos seus congressos Eu penso que se conseguiu mesmo com com repressão com todo todo momento muitas vezes de grande tensão como foi o período dos anos setenta 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 e cinco setenta e seis né eu acho que se conseguiu ter voz se conseguiu falar se conseguiu se reunir para debater os problemas não sei eu não sei não quero não sei se a expressão é essa mesma mas não sei se uma liberdade vigiada talvez mas que teve seus seus frutos o Aruca defende sua testa demorou um ano para ele defender mas ele defendeu e defendeu aqui então porque ele as pessoas traziam muitas das marcas das suas atividades e das suas participações principalmente quando eram participações com a esquerda né então isso marcava realmente quem trabalha esta ideia e me parece dar um pouco deste destes destes elementos né que faz uma caracterização da academia dos serviços e das instituições é a Sara Escorel no livro dela que foi doutorado dela é reviravolta na saúde é um livro que para se escrever sobre essa época é interessante ter como referência ela conhece ela entrevistou pessoas ela acompanhou ela acompanhou a Aruca era mulher dele e conhecia ela o acompanhou na Nicarágua quando ele foi pra lá e então ela faz esse relato e tenta mostrar esses diferentes espaços ocupados pelas pessoas e pelas instituições e o que elas estavam produzindo e falando nesse momento o que elas as 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 Legenda Adriana Zanotto